Olá, sou o Hugo Vasconcelos, o dono da QCursos Networks. Eu tenho ministrado mais de 230 cursos, a maioria deles na área de programação, mas tenho feito aqui alguns cursos na área de arquitetura, engenharia, construção civil, com AutoCAD e Revit. Eu fiz aí uma sequência de quatro cursos de CAD, onde eu desenvolvi plantas 2D, 3D, projetos, expliquei o passo a passo também do software e vou fazer o mesmo aqui dentro do Revit. Não para a criação de plantas, mas para a arquitetura aqui em geral. Então, a ideia desse primeiro curso é introduzir o aluno ao software aqui do Revit, ensinando aí a trabalhar com as ferramentas, os recursos, para que você consiga desenvolver os seus projetos e também pegar uma planta pronta, vinda aí do CAD e fazer a construção baseada naquela planta. Então, vamos lá. O que eu mostro aqui, além desses recursos, da forma de utilização do software, da forma de divisão do seu projeto aqui, planificação, níveis, tudo isso, eu mostro como você construir, de fato, os seus projetos. Eu não foco em um projeto específico, e sim nos recursos que existem nele. A partir do próximo curso, eu vou estar montando, então, projetos na prática, onde eu vou fazer toda a parte de estruturação, acabamento, as folhas de impressão, a finalização, o fechamento para o cliente. Então, cada módulo vai ser um curso bem grande. Então, vou dividir ele em módulos. Cada módulo vai tratar algo. Então, para que você possa acompanhar, é interessante você ter uma noção de como funciona o software e ter, obviamente, o básico aí, que é esse curso introdutório. Então, aqui eu tenho as plantas que foram tragas aí do AutoCAD, e eu fui replicando, construindo as colunas, fazendo as referências, trabalhando aqui os níveis desse projeto, criando também toda a parte aqui de estruturação do solo, a parte aqui de planificação do terreno. Então, nós temos aqui em massa e terreno a parte de superfície, que é a parte topográfica, componentes existentes dentro dele, plataformas de construção, tudo isso é inserido aqui, criado, passo a passo dentro do Revit. Então, aqui também na vista 3D, nós trabalhamos com ele, embora que não esteja aparecendo, eu ocultei para poder trabalhar, mas nós temos aqui todo o terreno. Ensinei a vocês a fazerem terreno irregular, a pegar o mesmo terreno com base nas linhas da planta 2D e replicar esse terreno aqui com a mesma metragem, elevação dentro do Revit, criar as plataformas, como vocês podem ver aqui, onde dentro dessas plataformas nós estruturamos toda a edificação. Então, aqui embaixo também tem uma plataforma, criação e inserção dos pilares de acordo com os níveis do projeto, criação das paredes, estruturação delas, materiais, tudo isso é muito importante. A forma em que você vai ter a disposição de elementos dentro do projeto, como famílias de portas, janelas, entre outros objetos também que eu coloquei para poder exemplificar, tudo isso é explicado passo a passo. A parte aqui também de fechamento, como edição, cotas, renderização, os tipos de vista aqui que você tem que trabalhar, então, tudo isso detalhado aí para vocês dentro desse primeiro curso, onde você vai aprender a utilizar então esses recursos, fazer configurações de sombreamento, caminho do sol, fazer os cortes também aqui dentro da planta, para que você consiga visualizar de uma forma aí mais bem detalhada o seu projeto, fazer as visualizações com base em cortes, posições de elementos, tudo isso você precisa então entender para que você consiga utilizar com facilidade o Revit, que embora ele tenha muitos recursos, não é um programa complexo, é um programa aí que qualquer um que tenha interesse em aprender vai conseguir utilizar e vai conseguir montar os seus projetos, ou seja, baseado em planta, que é muito mais fácil, ou mesmo sem se basear, porque o próprio Revit te dá a área, te dá os métodos, toda a medição que você precisa, então, tudo isso é mostrado aí dentro do nosso curso. Eu espero que vocês acompanhem, e também acompanhem a nova sequência que eu vou estar montando, que vai ser a construção aí de projetos práticos com Revit, onde então não terá mais essa explicação inicial de conceito, vai ser tudo na prática, e aí qualquer dúvida, sugestão que vocês tiverem, pode me mandar, que dando o tempo de implementar dentro desses projetos, eu estarei implementando. Um abraço e até as próximas aulas. Um abraço e até as próximas aulas.